Chega pra cocheira, besta amada Chega, bebê Isso é pé de chasse E o troninha quer rai Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta amada 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 Me bate com a novinha, tão bonitinha, danada Perguntei logo seu nome, ela disse besta amada Eu sem entender de nada, pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel e ela me falou o seguinte Garanto que minha cocheira é melhor que só suíte Ela me fez o convite com a cara de safada Chega pra cocheira, besta amada Chega, chega, chega pra cocheira, besta amada Chega, chega pra cocheira, besta amada Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta amada Chega, chega pra cocheira, besta amada E ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Besta Maga Chega, chega pra cocheira Besta Maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira Besta Maga Chega, chega pra cocheira, besta maga No bati com a novinha, tão bonitinha danada Perguntei logo seu nome, ela disse besta maga Eu sem entender de nada, pensei que era brincadeira Perguntei onde ela mora e ela disse na cocheira Chamei ela pro motel e ela me falou o seguinte Garanto que minha cocheira é melhor que sua suíta E ela me fez o convite com a cara de safada Chega pra cocheira, besta maga Chega, chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga Ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, besta maga E ela me fez o convite com a cara de safada Chega, chega pra cocheira, besta maga Chega, chega pra cocheira, beijamaga